Música Oi, oi, meninas! Fala, galera, beleza? Fala, galera, beleza? Eu sou o Clevedon, mas esse é mais um mundo paralelo... Ai, eu amo falar isso... E hoje a gente vai fazer uma coisa que é muito legal... É... Eu acho... Sim, talvez... E nós vamos fazer o BookTuber... Oculto! Eu odeio amigo Oculto, eu odeio amigo Oculto, com todas as minhas coisas. Eu vou fazer isso porque eu não vou precisar comprar um livro mesmo. Então, olha só, vou explicar a temática do jogo para você. Aqui nós temos nossa paniquete, Thalita. Tudo bem, Thalita, demonstra para o público. Então, aqui nesse fotinho temos alguns nomes de alguns BookTubers. BookTubers e Youtubers que falam de livros. Hum, é mesmo! E nós vamos selecionar um BookTuber e nós iremos falar, tipo assim, se fosse para nós dar um presentinho para ele, qual seria esse presente? É que a gente colocou uma galera que a gente já conhece e aí a gente vai escolher o nome da pessoinha para atribuir um livro a ela. Já que a gente está aqui no cenário de crise brasileiro, não é mesmo? A gente só vai fingir que vai dar um livro, tá? Vai dar livro para legal, beleza? Vamos para o primeiro, para o ímpar. Você consegue escolher para o ímpar? Gente, eu sou libriano, já peço desculpas se eu não consegui. Ah! Thaís, que é loucante do pronome interrogativo. Gosta. A Thaís gosta. A Thaís gosta. A Thaís gosta. Ela é professora. Mas ela gosta de distopias. Ela gosta de distopias. Ela gosta de um pouco de investigação. Não, não. Um pouco de investigação. Gosta de investigação. Gosta de... Gosta de... Coisas... Profundas. Vamos lá. Calma. Então... Eu vou escolher... Uma hora depois... Duas horas depois... Não. Calma, calma. Ai, gente, isso é muito difícil. Então, para a Thaís, eu vou dar um livro do Stephen Ray, maravilhoso, Deus da minha vida, King, vulgo Stephenzinho para os íntimos. Eu acho que eu vou dar para ela Misery. Misery é bom. Tem essa pegada natal, assim, tipo... É verdade. Tem essa pegada de neve. Neve. É, tá num ambientezinho, né? Bem natalíaco. Com uma psicopata, muito bom. Ah, coisa boa. Achei ótimo. Ó, ótimo presente, né? Perder uma perna. Realmente... Mandou bem. Espero que você goste do presente, viu, amiga? Tomara que você não perca a perna. Exato. Próximo. Vamos lá. Quem vai tirar? Karine. CabucTV. Cabuc. Bom, para a Karine... Ah, para a Karine é muito fácil. Cara, Karine... Ela só viu uma coisa. É, ela só viu. Para a Karine é fácil que tem que ter um negócio de romance. Colley Hoover. Se tiver Colley Hoover, melhor ainda. Né? Então, acho que eu escolheria... Fala um livro da Colley Hoover que eu não tenho. Ah, tem o segundo do Nunca Jamais. Eu acho que ela não deu. Vai ser dividido em três. Só sai o primeiro. Não, Nunca Jamais. Então deve ser o Nunca de vez em quando. Eu... Às vezes. Nunca às vezes. Nunca às vezes. Então seria um livro da Colley Hoover? Sim. Ou um livro com romance, com uma coisinha assim... Uma pegada mais... Fantasia. É, a fantasia também. Próximo. Ah, Leal. Cleve Tirou, Nath Leal. Oi. Para Nathalia Leal, eu queria dar um pouco de vergonha na cara. Talvez. Tá faltando. Tá faltando. Não. Mas é de pensar. O que era Nath? Livros gays. Né, Nath? Livros gays. Bem enviada sim. A Nathalia gosta muito do mundo LGBT. E o melhor livro com certeza é fake. Leiam fake. Nathalia, lê fake. Ok. Ela vai ler. Sério, o fake é um dos primeiros livros nacionais que eu li. Ele vai contar a história de um menino que está se assumindo gay na família dele. Conta todos esses problemas que ele vai passar. Também está sobre HIV. É muito, muito, muito legal. Tá legal. Sim. Para o próximo booktuber, querido. Ah, ele é fã de literário. Ele é fã de literário. Ele é fã de literário. Muito bem. Ele é fã de literário, então eu tenho que escolher dois livros no caso. Dois. Um para a Norb e um para a Carola. Ah, ele se deu uns livros que eu nunca vi na minha vida. Ah, mentira. O Norb tem o mesmo gosto que eu. Eu me sinto meio com medo. Eu queria ser... Pegar leve, mas tudo bem. Já que você quer falar... Para a Norb que é mais fácil para mim, eu acho que eu escolheria um livro tipo... Você ia gostar muito do História Sem Fim, do Michael Wayne, que eu indiquei até no livro que eu fiz... Um vídeo que eu fiz com a Night, que se você não quiser ver, está aqui nos cards. Ele vai contar a história do Baixa, né? Que é o menino lá, todo ferrado da vida. Que aí ele vai entrar numa aventura para salvar o reino de fantasia. Então talvez o Norb vai gostar muito desse livro. É o meu livro preferido, então se você não gostar, você sempre fala que gostou. E a Carol... Mas real, a Carol não gosta de livro de fantasia. Ela gosta... Ah, eu não sei, dá um clássico. Ela gosta de clássico. Eles estão fazendo o clássico tudo, né? É, então... Capitã de Areia. Capitã de Areia. Esse era de quem? Capitã de Areia. Ah, esse tipo são alguns meninos. Se eu não me engano, é Salvador. Porque eles são o último garoto de rua. O Salvador é muito legal, é muito legal. Eu contei eles sobrevivendo lá. Ah, sério, é maravilhoso. A Carol ia gostar de um livro assim. Eu acho. Porque conta mais uma realidade de um lugar. Com pessoas passando por coisas reais, etc. Isso é uma mensagem muito legal. Então agora eu vou indicar pra Carol então. Capitã de Areia. Dica que é. Capitã de Areia. Capitã de Areia, Carol. Eu sabia quem escreveu. Né? Então, vá. Próximo. Próxima pessoinha. Úrsula. Do Poison Brooks. Pra Úrsula é muito fácil também. Pra Úrsula é fácil. Só afagar um pouquinho de demônio, sangue, satanás. Se tiver morte, sangue, né? Pacto. Coisas sobrenaturais, demônios, com certeza. É pra Úrsula. É tão fácil que ela vai demorar só dez minutos, tá? Eu não sei se ela já liu, mas aqui em Suicidos, Rafael Montes. Ah, é o Suicidos e esperança. Então, Suicidos e Rafael Montes. Vai basicamente contar dos meninos, meninos, meninas, pessoas. Que eles se juntam para brincar de roleta russa. É uma brincadeira muito... A gente podia fazer hoje. É uma brincadeira muito legal. Que você pega uma arma, roda assim, e aponta em sua cara e atira. Se você morreu, sinto muito, né? Ninguém pode... Perdeu! Perdeu! É um livro, assim, que tem a mesma pegada e ele falou que estava gostando. Então, tenho certeza que ele também vai gostar. Só que esse aqui é meu, tá, Miki? Então... A Dark Side vai mandar um exemplar com a sua casa. Vamos lá, a próxima, pessoal! Próximo booktino. É... Lucas Quadrado! Mister Distopia! Lucas Quadrado é o sobrenome dele. É o Lucas Distante Quadrada. Ah, e o Lucas gosta muito de... ETs. 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 Distopia. Ele gostaria de Doctor Who. Doctor Who, acho que não. Tem um livro da Summa. A Summa lançou um novo livro do Doctor Who. Distopias. Quem é assim de distopias? Eu acho que ele já leu todas as distopias que existem. Ah, tem aqui... Ah, não, ele já leu. Ah, ele podia ler sobre qual é a Distopia das Reiniciadas. Que é essa aqui, ó. Meu Deus! Quanto com o cheat. Essa é muito boa! Os melhores livros que você respeita. Olha isso. Quantidade de marcação... Um pouquinho de marcação. Coisa básica. Que a pessoa fez, porque realmente o livro é muito, muito bom. Então, se você ainda não leu, Lucas, pelo amor de Deus, leia, porque é muito bom. Próximo booktino. Doar de de... Tadada... Tadam! Juliana Nuveinsinha! Juliana Nuvem! Ai, Ju que gosta de muita coisa. Ela lê qualquer coisa, basicamente. Então acho que pra ela vale a pena, até assim, talvez, um livro diferente. Procedo de usar um pouquinho. Eu adicaria pra Ju o livro físico do Noah Gordon, que é uma história muito sensacional, porque ele conta a história de um cara que ele vai tentar ser médico na época medieval, lá pra mil e não sei quanto, como a igreja ainda não permitia que as pessoas abrissem os corpos dos mortos pra poder investigar o que tinha dentro. E o livro é muito sensacional, um dos melhores livros que eu já li, então tenho certeza que a Ju vai gostar desse livro também. Então é isso! Gente, eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal da Thalita, se vocês estão aqui, provavelmente vocês conhecem a Thalita. É, porque a gente tá no meu canal, que eu sabe, né? É, é difícil. Então, gente, se inscrevam no canal da Thalita, que é isso que vocês estão assistindo o vídeo. Então, clica aqui de baixo, é isso que eu ia falar, você me interrompeu. Então, gente, vocês obviamente já devem conhecer Mr. Cleve, o Damas, motherfucker, rei do booktube e da vida... Quase, menos. Se vocês ainda não conhecem ele, se você ainda não está nesse planeta Terra, então, por favor, se inscreve no canal dele, que é maravilhoso. Sim, eu danço funk. É. Tem esse porém, mas eu morro. Se você gostou desse vídeo também, dê o seu curtir. Conta aqui pra gente quais são os livros que você daria pra esses booktubbers que a gente escolheu. Deixa eu falar com as melhores pessoas, por favor. Gnomos? Gnomos. Se vocês estão aqui, comenta aqui embaixo e se inscrevam no canal da Thalita, tá bom? Não, hashtag, hashtag Gnomos Natalinos. Gnomos Natalinos. Pode ser. Show. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir, se inscreve nos nossos canais e nos vemos então no próximo vídeo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.